E depois, ok, conseguiste ali, e vejo só se eu gravar as funções com os Lambas, depois é Lambas e Vagabandas, tem uma lista como mandagem? O Mamadi dos Lambas também é minha música, ou minha música não, meu instrumental. Foi de novo onde ele habita contigo? Não, o que é que se passou com o Mamadi? O Mamadi era um instrumental que era para uma minha música, intitulada Na Frente do Combate. Mas depois eu e o Bajara, o Bajara teve que viajar, foi viajar a formação fora, então acho que deixou os projetos, porque eu não tinha, como se chama, não tinha um disco duro externo, ou seja, não tirei os projetos. Quando ele viaja, todos os projetos ficaram no computador dele, e eu não tinha como ir com os pais dele, se não me engano, na altura não havia WhatsApp, quer dizer, era difícil ter contato, para ver, é para pedir os projetos. Então, não sei o que se passou, provavelmente eles foram no DJMJ gravar, sei lá, não sei o que aconteceu, de repente a música Mamadi saiu. O meu vídeo estava com o... Exatamente, o que eu disse, o problema é que ele foi estudar, e naquela fase nós não tínhamos contato, então se calhar, às vezes que ele vinha, eu não sabia se tacar ou não, ou seja, é mais um daquele instrumental que saiu sem a minha permissão, quer dizer, não houve... Não, não houve, não. Saiu apenas, mas... Mas eu pareço que Mamadi tem o... Tem intro, tem intro. Por quê? Porque o DJMJ, eu e o DJMJ somos amigos, sabe? É aquele que eu disse. O problema é que muita gente faz as coisas de má fé, sabe? Há pessoas que pensam, por exemplo, se eu disseram, olha, quem me ensinou a fazer isso foi o fulano, há pessoas que pensam que isso vai diminuir alguma coisa nele, está a ver? Não é habitual nos futuristas. Eu já fiz várias entrevistas com alguns futuristas, e quando pergunto em quem tu te inspiras, se eles não disseram, eu me inspiro no meu i, eu vou falar, eu me inspiro a mim mesmo, mas nunca vai citar alguém do movimento nacional. Está a ver? E eu não concordo, eu não concordo, por quê? Porque, olha, para existir, por exemplo, o Nato P3 teve que existir, Tony Amado, foram os primeiros, está a ver, teve que existisse bem, como é que eu vou dizer que eu não tive nem um bocadinho de... Como é que chama de inspiração, não tem como, por mais que você ache que não teve, teve sim, senhora. Lá no fundo, no fundo, teve sim, senhora. Só por os técnicos. Exatamente. Desculpa se acordar. E na produção acontecia ou acontece exatamente assim. Dificilmente você vai encontrar um produtório, hoje em dia, vai te dizer, não, eu me inspiro no dor de cabeça. Mas eu sei daquilo, eu sei, né, as produções que eu faço, depois quando ouço, mas eu consigo sentir, não. Aqui tem um pouco do... Aqui, aqui nessa parte, aqui tem um pouco do Nato. Mas ele nunca vai dizer aquilo, porque ele acha que isso... Ele vai dizer, ele pensa que isso diminui alguma coisa. Há vários produtores com intros parecidos, eu não sei se vou dizer parecidos, até poderia dizer copiados aos meus, mas em entrevistas nunca conhecem. A mim não me diminui nada. Pronto, pra mim, né, como professor, se você reparar, há várias pessoas que estudaram em escolas públicas, privadas. O professor teve, né, uma grande importância na vida deles. Mas há mais quando estão todos bem financeiramente, bem... Ninguém se lembra dos professores. Sim. Eu também, infelizmente, mas é pai da vida. Eu também, infelizmente, mas é pai da vida. Obrigado.